E esse aqui, essa é uma escola americana aí, ó. Só rapaziada, partiu para o meu dia. É uma coisa que a galera vem pedindo bastante. Bem-vindos ao meu escritório, ao meu estúdio, onde eu edito todos os vídeos. Aqui tô eu, num lugar que eu não tenho a mínima noção. Só rapaziada, partiu para o meu dia. É uma coisa que a galera vem pedindo bastante, que é mostrar um pouco do meu dia. E um vlogão é uma coisa que eu não faço há muito, muito tempo. Eu tô indo trabalhar, não tem muito o que mostrar no meu trabalho. Hoje vai chover em San Diego, que é uma coisa meio rara. Nunca chove nessa cidade aqui. Tenho muito trabalho para fazer, depois pego a minha filha e algumas outras coisas para acontecer. E vocês, vem comigo. Rapaziada, eu tô chegando no meu trabalho agora. As imagens desta câmera, ela fica um pouco mais balançada, fica mais mexida. Porque não tem como ficar andando para cima e para baixo com o gimbal. Quando eu tô fazendo um vlog da maneira que eu tô fazendo hoje. E essa câmera, ela não é câmera, é uma câmera que é feita para fazer vídeo. Ela faz vídeo. Eu gosto muito da imagem dela, mas ela não é uma câmera feita para isso. Então, ela não tem a estabilidade interna. Então, sejam pacientes. Mas a imagem é muito boa dessa câmera, por isso que eu gosto muito de usar ela. Certo? Bora para o nosso dia. Bem-vindos ao meu escritório, ao meu estúdio, onde eu edito todos os vídeos do San Diego Seals. E esse aqui é um dos vídeos que eu tô editando desta temporada. Que o time tá jogando agora, estamos em temporada. Esse aqui é o meu estúdio. Essa aqui é a parte onde a gente filma muita coisa, muita entrevista. E aqui é alguma das camisas do time. Que a gente traz jogadores e tem a galera lá para usar as camisas. Que eles nem sempre têm as camisas. E tá aqui uma com o meu nome. Certo? E é isso. Bom, tô saindo do trabalho agora. E faz tempo que eu não faço um vlogão desses. Mostrando para vocês um pouquinho do meu dia. Trabalhei o dia inteiro. Agora eu tô indo buscar a minha filha, Olivia. Na escola. E depois eu vou ir terminar a minha tatuagem da mão. Eu fiz tatuagem nas duas mãos. Comecei pequeno. Fazia tempo que eu queria fazer a tatuagem. Fiz uma tatuagem pequena na mão. Mas como vocês sabem, eu sou tudo coberto de tatuagem. O vício é muito grande. Acabei fechando as duas mãos. Então eu tô indo terminar a tatuagem da mão agora. Mas antes eu vou passar na escola buscar o Liga. E vocês vêm comigo. Bom, acabei de pegar a Olivia na escola. Oi! 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 Ó, pra vocês que acompanham o canal há muito tempo. Olivia. Olha o tamanho que a Olivia tá. Oi! Já tá gigante. E esse aqui, essa é uma escola americana aí, ó. Não vou falar o nome da escola, mas aqui em San Diego tem centenas de escolas que nem essa. E aí, Olivia, faz tempo que ela não aparece no vídeo aqui. Eu não tenho feito mais vlog, então tenho feito um estilo diferente. Mas como a galera quis ver um vlog do dia a dia, tá aí, ó. Pequena Olivia, agora eu tô indo pro estúdio de tatuagem. Bora lá! Mostrar a cara do tatuador, né? Melhor que a hora. Melhor que eu tô indo pro estúdio de tatuagem.